Mar em fúria. Em 2010, as ondas chegaram a 3 metros na região dos lagos e levaram a areia da praia mais famosa de Cabo Frio. A Praia do Forte viu o calçadão desmoronar. Os banhistas deram lugar para garimpeiros, gente que achou ouro perdido, uma caça ao tesouro que ganhou destaque em todo o país. Tá vendo? Tem mulher bonita e ouro pra nós. Tem melhor do que a Praia do Forte? Tem não, é ruim de ter. Foram seis meses de obras até o calçadão ganhar novos contornos. Um óleo misterioso vindo do mar também apareceu e grudou no pé dos banhistas em Cabo Frio e Arraial do Cabo. O material foi recolhido, virou alvo de investigação do Ministério Público, mas as causas até hoje não foram divulgadas. Em 2010, o mar também trouxe visitantes, pinguins, um simpático lobo marinho e muitas baleias, a maioria já mortas. Em outubro, assistimos a luta pela vida de uma jubarte de 20 toneladas encalhada na praia de Jeribá, em Búzios. Solidariedade, emoção. O animal morreu na noite de uma quarta-feira. Os turistas também vieram pelo mar. O número de transatlânticos que ancoraram na costa de Búzios bateu recorde, mas nem tudo foi diversão. Passageiros de um cruzeiro vindo de Santos nem puderam descer na cidade. A vigilância sanitária proibiu o desembarque depois que centenas de pessoas passaram mal. No céu, a água também veio forte. Em abril, a cidade de Maricá ficou debaixo d'água. Foram mais de mil desabrigados e desalojados. Duas mortes. Não tem explicação. É muita luta de vida pra depois chegar a esse final. Um canal teve que ser aberto para que a água escoasse das ruas para o mar. Em Saquarema, o cemitério veio abaixo. Caixões e corpos se misturaram à lama. Os moradores de Araruama também sofreram. E muito. A inundação chegou ao pronto-socorro. Pacientes foram removidos. Choro. Tor. Acompanhados de perto pela nossa equipe de reportagem. Pra conseguir retirar todos os pacientes das unidades, a prefeitura precisou disponibilizar um ônibus. A cabeceira da ponte sobre o rio Piripiri não suportou a força da água. A viagem entre Araruama e Silva Jardim ficou interditada. Era 16 de julho, quando Cabo Frio amanheceu debaixo d'água. Ruas viraram rios. Trânsito caótico. Gente ilhada. E muitos prejuízos. Na política, os eleitores do município ficaram sem entender. A prefeitura com ou sem Marquinho Mendes? O entre-sai confundiu. 2010 terminou com Marquinho no cargo, mas ainda respondendo a processo por compra de votos. Em Arraial do Cabo, o prefeito Andinho escapou de uma emboscada. Os suspeitos foram presos. A violência voltou a assustar na região dos lagos. Nas favelas de Cabo Frio, toque de recolher, comércio fechado. No fim de novembro, a onda de atentados no Rio de Janeiro chegou à região. Em Cabo Frio, seis carros incendiados. 52 pessoas presas. No comércio, câmeras de segurança flagraram assaltos. No esporte, morte na frente de dezenas de torcedores em Cabo Frio. Fred do Mesquita morreu no campo, depois de sofrer um infarto. Mas o estádio Correão também viu a euforia da cabofriense voltar à elite do futebol. Na lagoa de Araruama, o windsurf e maratona aquática, a água limpa e própria para banho, trouxe os atletas e as competições de volta. O choro e a revolta. Tainá morreu em um acidente de carro, na véspera do Dia das Mães. E foi a própria mãe quem foi para a frente do hospital, implorar pela doação dos órgãos da filha. São impiedosos, loucos, indetentes. Isso é que eles são. De nada adiantou. Nada! Fora! Tá, a gente vai tirá-lo de novo. Eu quero tirar a minha filha daqui. O ano de 2010 termina com a esperança na forma de um sorriso, de Gil e de Romualdo. No próximo ano, esses moradores de Araruama vão ganhar cinco. Isso mesmo, cinco filhos de uma só vez. É a vida renascendo múltiplas vezes em 2011. E aí E aí